Bom, hoje é terça-feira, dia de sessão lá na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos ao vivo com a Ana Cristina Santos que foi pautado lá. Ana, bom dia. Olá Israel, olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos aqui na sessão acompanhando mais uma sessão, na verdade duas sessões, porque hoje nós tivemos uma sessão ordinária e uma sessão extraordinária. Durante a sessão ordinária foi para aprovação e análise de alguns projetos que estão em tramitação na Câmara, bem como para requerimentos e indicações. Durante a segunda sessão extraordinária foi para votar exclusivamente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. A LDO prevê inclusive um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais para Três Lagoas. De acordo com o regimento interno da Câmara, a LDO deve ser aprovada em duas sessões. A primeira sessão aconteceu hoje e daqui a duas semanas os vereadores votam em segunda discussão a LDO, que define as diretrizes para o orçamento de Três Lagoas para o próximo ano, as metas, enfim, onde que o município deve aplicar os recursos. Então, nenhuma emenda foi apresentada na LDO deste ano e deve ser votada em segunda discussão da mesma maneira que veio do Executivo. Então, foram duas sessões, uma mais para a votação da questão dos projetos, a maioria de autoria dos vereadores, e a segunda, então, para votar a LDO, que é de autoria do Executivo. E alguns vereadores usaram a tribuna também para fazer as suas indicações, para falar sobre os seus requerimentos, enfim, para comentar alguns assuntos que entende importante para a cidade. E daqui a duas semanas, então, os vereadores limpam a pauta, agora deste primeiro semestre, né, e entram em recesso e retornam aos trabalhos em agosto. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael.